E aí galera, nessa semana eu vou falar de um assunto que sempre é muito pedido por todo mundo, seja em workshops, seja em aulas, e que é uma característica forte do meu jeito de tocar, que é a técnica de três dedos. Eu vou introduzir falando um pouco sobre essa técnica, porque existem algumas maneiras de fazer, algumas maneiras diferentes, diferentes baixistas utilizam essa técnica. E isso, na verdade, envolve o quê? A variação na ordem dos dedos que a gente usa, certo? Então, a maneira como eu faço é anelar, médio, indicador, anelar, médio, indicador, anelar, médio, indicador, e assim por diante. Outros baixistas já fazem anelar, médio, indicador, médio, anelar, médio, indicador, médio, e assim por diante. E uma minoria de baixistas, pelo que eu vejo, usa o contrário, né? Que é indicador, médio, anelar, indicador, médio, anelar, e assim por diante. E o que a gente precisa ter em mente quando tocar com três dedos? O terceiro dedo, para uma pessoa que não toca ainda com três dedos, ele tem uma desvantagem. Ele é um dedo que não tem a mesma força que os outros dedos. Ele é um dedo que não tem o calo que os outros dedos já têm. E ele tem uma diferença de tamanho, né, em relação à corda, que você precisa compensar com o movimento da sua mão quando você toca. Então, a gente vai procurar fazer um movimento com a mão, de forma a tentar igualar a altura desses dedos. Então, vocês vão perceber que a minha mão, ela se move para um lado e para o outro, e é justamente nessa tentativa de compensar pelo tamanho dos dedos. E outra coisa, a gente, na maioria das vezes, toca padrões de quatro notas. Na maioria das músicas. E esses padrões de quatro notas, quando a gente toca com três dedos, surge mais um desafio, que é que o acento vai cair cada hora em um dedo diferente. Então, por exemplo, quando você toca com os dois dedos, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Quando você subdivide isso em três dedos, fica um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Então, o primeiro acento cai no anelar, um, dois, três, quatro. O segundo cai no dedo médio, um, dois, três, quatro. E o terceiro cai no indicador, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. E aí as pessoas me perguntam, mas você tenta acentuar cada compasso, ou cada cabeça de tempo, ou você toca sem pensar nisso? E eu já vou dar a resposta para vocês. Então, começando do começo. A melhor maneira que eu encontrei de buscar o melhor som, o melhor timbre com três dedos, é fazendo o seguinte. Então, primeiro a gente vai começar a tocar uma corda solta, vou tocar a corda mi solta com dois dedos. Agora o que a gente vai fazer, é tentar conseguir esse mesmo som com três dedos. E para isso, eu vou começar com dois. E no meio, eu vou tentar passar para três dedos. Então, qual que é o meu foco? O meu foco, por enquanto, não vai ser a velocidade. O meu foco, por enquanto, vai ser o som que eu estou tirando. Não adianta você ter uma velocidade grande se o som ainda não está perfeito. E aí eu estou buscando que as notas estejam todas espaçadas da forma correta, eu estou tocando um padrão de semicolcheia, então cada nota está caindo exatamente no lugar certo, e o som das notas está muito uniforme. Isso é o mais importante. Enquanto você não conseguir essa uniformidade, é importante que você mantenha a velocidade em um nível confortável. E claro, conforme você for avançando no som que você está tirando, você pode ir aumentando a velocidade. Então ficaria mais ou menos assim. E aí Então, todo o tempo que eu aumentei a velocidade, eu estou buscando o som, o timing e essa regularidade no que eu estou fazendo. Então, fazendo bem devagar, reparem no movimento que eu faço com a mão direita na tentativa de compensar o tamanho dos dedos. E isso é importante porque vai poupar esforço da sua mão e você vai assim conseguir um som mais uniforme. É importante notar que cada um tem uma mão diferente, certo? Então, os meus dedos têm esse tamanho. Tem pessoas que têm o dedo anelar maior que o médio, ou que têm um indicador maior do que o médio, e assim por diante. E para cada pessoa vai ser importante, então, achar qual vai ser esse movimento, essa adaptação certa para o teu estilo de tocar e para o som que você quer atingir, e estudar da forma correta para você, que não necessariamente vai ser igual à minha forma. Então, essa foi a primeira dica relacionada ao assunto Três Dedos. E a gente vai ter mais dicas, então fique ligado no canal. Não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever, de compartilhar, de favoritar, certo? E a gente vai se ver aqui toda semana com um assunto novo para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho